10 e 22 agora 98 quilômetros estamos chegando aqui na Vila Félix Pinto e é uma sombra aqui ó e vamos dar uma paradinha aqui para tomar água tomar uma água vamos continuar pessoal agora são 10 e 55 já vamos continuar aqui na BR-432 no trecho Boa Vista, Novo Paraíso esse aqui é o Alto Porto Confiança e olha o preço aí do combustível mas tá apagado e aí 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 É isso aí, vamos apertar aqui, tá apertando quase meio dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E essa é a ponte do rio Baruana, a extensão dela de 67 metros. E esse é o rio Baruana. O malhador. É isso aí, vamos continuar. Vamos pegar o almoço lá na Vila Novo Paraíso, então em Rorainópolis. Nós estamos aí a 150 quilômetros de Boa Vista. Agora são 11h53. Tchau. 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 E aí Tchau. Tchau. E aí Tchau. E aí Tchau. Tchau. E aí Tchau. 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 Só não tem o nome. E o Imiperapé aqui é grande, ó. Esse aqui é o Baraú, né? Esse é o Baruaninha, esse aí. Tem o Baraúna e o Baruaninha. Só que ele aqui não tem nenhuma placa. A cama aí é 174, 175 quilômetros de Boa Vista. E essa aqui em Torona é chuva. Chuva lá pra frente. E ainda falta 39 até a Vila Novo Paraíso. Agora já são 12 e 22. E lá pra frente vem chuva. Vem chuva pra frente. E chuva lá no topo da serra. Vila Novo Paraíso. Vila Novo Paraíso. E aí E aí E aqui na frente mais um trecho sem asfalto. Aqui no quilômetro 180, depois de Boa Vista. Pelo menos agora esfriou. Só um trecho sem asfalto, mas dá mais ou menos dois quilômetros. E aqui na frente mais um trecho sem asfalto. Mais uma ponte de madeira. Olha só, tá ali na frente. Apertar que tá vindo o carro aí atrás. Se ele passar por nós aí fica poeira. Paradinha aqui pra guardar o celular que vai vir chuva agora. Aí vem chuva, guarda o celular. Aí pessoal, já guardamos aí o celular. Se a gente pegar chuva, não molha o celular. Mas parece que tá passando. Tem uma outra trecho sem asfalto. E aqui já tá liso. E aí? 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 já são 12,57 e a GoPro tá travando toda hora, tem que tá parando aí a gente tá atrasada daqui mais uma ponte a água tá raso, mas a água tá bem limpinha mais uma ponte na 432 ó isso Pegando aqui o asfalto novamente. Então pessoal, agora são 13 horas e meia, deu 216 quilômetros de boa vista até aqui. Estamos chegando aqui na Vila Novo Paraíso. Estamos chegando aqui no em trocamento com a BR-230 e a BR, aliás, em trocamento com a BR-174 e a BR-210. Aqui é assim pessoal, para a esquerda é a BR-210 que vai para São Luís do Alnoá, Caroebe, Entre Rios. E a direita é a BR-174, que vai para Boa Vista, passando por Caracaraí, Mucajaí e Iracema, até chegar em Boa Vista. Vai lá a BR-174. E para cá a Rorainópolis, que é a BR-174 no sentido Manaus. Rorainópolis, que já está a 35 quilômetros, Jundiá 270 e Manaus 508. Aproveitar e almoçar aqui logo. Aqui foi onde eu almocei da outra vez que eu vim de ônibus. Vamos ver que está indo para Manaus. Esse aí saiu, acho que 9 horas da manhã lá de Manaus, de Boa Vista. E chegou agora meio-dia aqui na Vila Novo Paraíso. E aí, Seus Marcos? Bora pegar o almoço aí, né? Pegar o almoço aqui. Pegamos bastante chuva, pessoal. Esse trechinho dali para cá. E essa GoPro está travando, não sei do que ela está fazendo isso. Aí nós paramos bastante. Aí conseguimos chegar só agora aqui na Vila Três Corações. Uma e meia. A gente vai dar uma paradinha aqui. Pegar o almoço para a gente continuar. Continuar. Tchau. 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 Tchau.